Bom gente, eu estou aqui primeiramente para agradecer a Deus por esses dias todos que passei há 18 dias entre cama e hospital, 6 dias hoje aqui no hospital, mas graças a Deus estou bem. De ontem para cá, coisa deu uma boa melhorada, agradecer a você amigo, irmãos que oraram por mim, que pediam oração e com certeza o Pai lá do trono ouviu as vossas orações e hoje estou bem, não estou entubado, saiu agora a pouco a notícia que estava entubado, algumas pessoas ligando, preocupada, não posso falar com todo mundo, mas graças a Deus não estou entubado, já estou bem, passei um momento difícil, mais de 60% do pulmão comprometido, mas Deus abençoou, ajudou a equipe médica, os enfermeiros, médicos aqui do hospital, com certeza fez um grande trabalho, sou grato, primeiramente a Deus, com certeza Deus usou eles para que eles pudessem fazer esse trabalho hoje e eu estar bem, amanhã ou depois, segundo o médico, eu já vou estar de alta. Então você que está em casa, muito obrigado, Deus abençoe pelas orações.